Andando pela hora e olhando o mar Devagarinho eu vejo você chegar Pele bronzeada que me encanta De ser linda cê não cansa É sobre isso e tá tudo bem E só de te ver eu consigo visualizar Minha felicidade todo dia ao acordar Te olhar na minha cama Dizendo que me ama Só falta cê gostar de mim também Andando pela hora e olhando o mar Devagarinho eu vejo você chegar Pele bronzeada que me encanta De ser linda cê não cansa É sobre isso e tá tudo bem E só de te ver eu consigo visualizar Minha felicidade todo dia ao acordar Te olhar na minha cama Dizendo que me ama Só falta cê gostar de mim também Então me nota Um baby abre o coração Que eu já tô na porta Esperando a sua permissão Então me nota Baby abre o coração Que eu já tô na porta Esperando a sua permissão Yeah Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto